Música Estamos iniciando mais um programa Palavra Ética no Youtube, canal Freigilvander Luta pela Terra e por Direitos e por outros meios na internet, hoje para refletir com você sobre a fé e a mística dos mártires. O que garantirá a vitória do povo palestino, pois os palestinos são invencíveis. Antes, convido você a dar um like aqui neste nosso vídeo e a inscrever-se aqui no nosso canal no Youtube. Gratidão pela atenção e vamos ao assunto de hoje. Com fé e mística dos mártires, o povo palestino vencerá. Profundamente comovido e indignado com o brutal e macabro genocídio que o Estado de Israel sionista e colonialista segue cometendo com o heróico povo palestino, libanês, etc. Estou aqui para ecoar os gritos e os clamores ensurdecedores de um povo que não se vergará jamais, pois com a fé e a mística dos mártires é e será sempre invencível. O Ministério da Saúde da Palestina, a Agência Press TV, Spam TV e Federação Árabe Palestina Brasil, FEPAL, informaram dia 23 de outubro último de 2024, que em Gaza, na Palestina, em 381 dias de genocídio, já são mais de 120 mil feridos e mais de 43 mil palestinos assassinados, sendo que 44% dos mortos são crianças, 19 mil crianças, e 24,5% são mulheres, 10 mil e 500 mulheres. Já são 11 mil palestinos presos pelos genocidas e estão sob os escombros 10 mil pessoas desaparecidas. Um brutal holocausto do povo palestino árabe. Segundo a revista científica The Lustre, que se baseou em dados da Organização das Nações Unidas à ONU, o número de mortos até 5 de julho de 2024 somava 186 mil mortos, incluindo os que estão sob os escombros ou os que morreram por falta de acesso a hospitais, alimentos, água ou abrigo. Quatro mortes indiretas para cada morte direta. Portanto, com população estimada de 2 milhões e 300 mil habitantes, 8% da população total de Gaza deve ter sido assassinada pelo Estado de Israel sionista genocida. Em comunicado veiculado dia 15 de agosto último de 2024, Volker Turk, alto comissário da ONU para os direitos humanos, disse, abre aspas, Em média, aproximadamente 130 pessoas morreram todos os dias em Gaza durante os últimos 10 meses, desde 7 de outubro de 2023. A magnitude da destruição de casas, hospitais, escolas e locais de culto pelo exército israelense é profundamente chocante. Hoje é um marco sombrio para o mundo inteiro. O povo de Gaza lamenta hoje a morte de 40 mil palestinos, dizia esse alto comissário da ONU. Ouça com o coração acolhedor, sem preconceitos, a impressionante, firme, verdadeira e justa Carta Póstoma, uma espécie de testamento do palestino comandante mártir Yashiva Hassan Sinwar, que viveu e combateu pelos direitos do povo palestino e por sua pátria até o último suspiro. Deixou ensinamentos imortais que ficarão marcados para sempre na mente e no coração do povo palestino e dos oprimidos e oprimidas de todo o mundo. Na Carta Póstoma, o palestino Hassan Sinwar, martirizado pelo exército de Israel sionista, escreveu à mão em árabe o seguinte, com tradução feita por Mohamed Ali, que chorou várias vezes ao ler a carta no programa Oriente Médio em revista, dia 22 de outubro último, agora de 2024, no YouTube, no canal da Geopolítica. Escreveu Hassan Sinwar, abre aspas, Eu sou Yashiva, filho de refugiado que transformou o exílio de um lar temporário em um sonho de batalha eterna. Enquanto escrevo estas palavras, lembro cada momento que passei na minha vida, desde minha infância nos becos, aos longos anos de prisão e cada gota de sangue derramada no solo desta terra, a nossa querida Palestina. Nasci no campo de refugiados de Khan Iones, em 1962, em uma época em que a Palestina era uma memória dilacerada e mapas esquecidos nas mesas dos políticos. Eu sou um homem cuja vida foi tecida entre o fogo e as cinzas e percebi cedo que viver sob ocupação significa apenas uma prisão perpétua. Desde a minha infância, soube que viver nesta terra não é algo comum e que quem nasce aqui deve carregar em seu coração uma arma que não se quebra e que o caminho para a liberdade é longo. Minha mensagem para vocês começa aqui, daquele menino que lançou a primeira pedra contra o judeu sionista ocupante e que aprendeu que as pedras são as primeiras palavras que pronunciamos diante de um mundo que permanece em silêncio diante de nossa ferida. Aprendi nas ruas de Gaza que o ser humano não se mede pelos anos de vida, mas pelo que oferece a sua pátria, aos seus pais e mães. Assim foi a minha vida, prisão e batalha, dor e esperança. Fui preso pela primeira vez em 1988 e fui condenado à prisão perpétua, mas nunca conheci o caminho do medo. Naquelas celas escuras via em cada parede uma janela para um horizonte distante e em cada grade uma luz que iluminava o caminho para a liberdade. Na prisão, aprendi que a paciência não é apenas uma virtude, mas uma arma, uma arma amarga, como beber um mar gota a gota. Minha mensagem para vocês, não temam as prisões, elas são apenas uma parte de nosso longo caminho rumo à liberdade. A prisão me ensinou que a liberdade não é apenas um direito roubado, mas uma ideia que nasce da dor e é refinada pela paciência. Quando saí na troca de prisioneiros de Uafa al-Aha em 2011, não saí como antes, saí mais fortalecido e com uma fé maior de que o que fazemos não é apenas uma luta passageira, mas o nosso destino, que carregamos até a última gota de nosso sangue. Minha mensagem é que continuem apegados à resistência, à dignidade que não se negocia e ao sonho que nunca morre. O inimigo quer que abandonemos a resistência, que transformemos nossa causa em uma negociação interminável. Mas eu lhes digo, não negociem o que é direito de vocês. Eles temem sua resistência mais do que temem suas armas. A resistência não é apenas uma arma que carregamos, é o nosso amor pela Palestina em cada respiração que tomamos. É nossa vontade de continuar, apesar do bloqueio e da agressão. Minha mensagem é que permaneçam leais ao sangue dos mártires, àqueles que partiram e nos deixaram este caminho cheio de espinhos. Eles pavimentaram o caminho da liberdade com seu sangue. Então não desperdiciem esses sacrifícios em cálculos políticos e truques diplomáticos. Estamos aqui para continuar o que os primeiros começaram e não nos desviaremos deste caminho, não importa o custo. Gaza foi e continuará sendo a capital da resistência e o coração da Palestina, que não para de bater, mesmo quando o mundo parece se fechar para nós. Quando assumi a liderança do Hamas em Gaza em 2017, não foi apenas uma transição de poder, mas uma continuação de uma resistência que começou com pedras e continuará com armas também. Eu sentia a cada dia a dor do meu povo sob o cerco a cada dia e sabia que cada passo que damos na direção da liberdade vem com o seu preço. Mas eu lhes digo, o preço da rendição é muito maior. Por isso, segurem-se a terra como as raízes se seguram ao solo, pois nenhum vento pode arrancar um povo que decidiu viver. Na batalha do dilúvio de Al-Aqsa, eu não era o líder de um grupo ou movimento, mas a voz de cada palestino que sonha com a libertação. Minha fé me guiou para acreditar que a resistência não é apenas uma opção, mas uma obrigação. Queria que esta batalha fosse uma nova página no livro da luta palestina, onde as facções se unissem e todos se colocassem em uma única trincheira contra o inimigo que nunca distinguiu entre crianças e idosos ou entre pedra e árvore. O dilúvio de Al-Aqsa foi uma batalha de espíritos, antes de corpos e de vontade, antes de armas. O que deixei não é um legado pessoal, mas um legado coletivo para cada palestino que sonhou com a liberdade, para cada mãe que carregou seu filho nos ombros enquanto ele era mártir, para cada pai que chorou de dor por sua filha que foi assassinada por uma bala traiçoeira. Minha última mensagem é que vocês se lembrem sempre de que a resistência não é em vão e não é apenas um tiro disparado, mas uma vida vivida com honra e dignidade. A prisão e o bloqueio me ensinaram que a batalha é longa e que o caminho é árduo, mas também aprendi que os povos que recusam a rendição criam seus próprios milagres com suas próprias mãos. Não esperem que o mundo faça justiça a vocês, pois vivi e testemunhei como o mundo permanece em silêncio diante de nossa dor. Não esperem justiça, sejam vocês a justiça. Carreguem o sonho da Palestina em seus corações e transformem cada ferida em uma arma e uma lágrima, em uma fonte de esperança. Esta é a minha mensagem. Não entreguem suas armas. Não deixem de atirar pedras. Não esqueçam seus mártires e não negociem um sonho que é o direito de vocês. Estamos aqui para ficar em nossa terra, em nossos corações e no futuro de nossos filhos. Recomendo-lhes a Palestina, a terra que amei até a morte e o sonho que carreguei em meus ombros como uma montanha que nunca se curva. Se eu cair, não caiam comigo, mas carreguem a bandeira que nunca caiu e façam do meu sangue uma ponte para uma geração que nascerá de nossas cinzas mais forte ainda. Não esqueçam que a pátria não é uma história contada, mas uma verdade vivida. E em cada mártir que nasce do ventre desta terra, nascem mil combatentes. Se o dilúvio voltar e eu não estiver com vocês, saibam que fui a primeira gota nas ondas da liberdade e que vivi para ver vocês continuarem a jornada. Sejam um espinho em sua garganta, um dilúvio que não conhece recuo e não descansem até que o mundo reconheça que somos os donos do direito e que não somos apenas números nos boletins de notícias. Fecha aspas. Esta é a mensagem escrita em árabe com uma caneta em papel, assinada por Yashiva e Abraham Hassan Sinwar. Gaza, Palestina, 2024. Como Hitler e os nazistas foram jogados na lata de lixo da história e todos os violentos e opressores foram vencidos, vocês também, judeus sionistas, colonialistas e genocidas que insistem na brutalidade, serão vencidos e serão jogados na lata de lixo da história. E os palestinos mortos ressurgirão e serão milhões cada vez mais humanos e fortes. Que a luz e a força divina nos guiem sempre na luta pela paz com justiça. Viva a luta do povo palestino. Cessar fogo já! E respeito ao Estado palestino e ao Estado do Líbano já! É isso aí! Gratidão pela atenção, que a luz e a força divina nos inspirem sempre na luta por direitos e por tudo que é justo e ético. Um abraço terno de Frey Gilvander Moreira e até o próximo Palavra Ética! Viva a Palestina Abaixa o sionismo Viva a Palestina Abaixa o sionismo Viva, viva, viva palestina Viva, viva, viva palestina Abaixa o sionismo Viva a Palestina A CIDADE NO BRASIL